É hora do sol pôr Vem, queria o meu Senhor A ir a tá-lo Vem, queria ir a tá-lo Vem, pra-ra-ra, pra-ra, pra-ra, pra-ra Oh, prendeu noite e dia Oh, prendeu noite e dia Por ele ser tão vilão Não posso amá-lo Por ele não posso amá-lo Oh, prendeu noite e dia Pãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto